Good afternoon, guys. How are you? Tudo bem com vocês? Liga, vamos corrigir alguma página. Sim, o Manu está perguntando ali. Eu vou lá na página, nós vimos até a página 77, foi isso, né? Página do livro, página 77, e nós vamos corrigir a 78. 79 e 80, se der tempo, nós corrigimos todas. Certo? Já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos ali a correção. No livro de vocês, nessa página aqui, nós vimos algumas imagens. Eu tenho aquelas carinhas do WhatsApp, que também é a mesma coisa que essas carinhas aqui, emoticons e emojis. Só que eu não achei, gente, para mostrar para vocês, mas eu conseguindo, eu procurei em todos os arquivos, eu não sei que nome que eu dei, e eu não consegui encontrar. Desde ontem, fiquei procurando, mas eu não lembro onde que se está nesse notebook aqui, ou se está no outro, e eu não achei. Mas assim que eu encontrar, eu mostro para vocês, correto? Então, nós temos ali os rostinhos, né? Tired, confused, angry, furious, frustrated, sad, confident, happy, frightened, hopeful, lonely, bored, surprised, anxious, shocked and shy. Então, são as carinhas que indicam cada um desses, o que indica cada uma dessas carinhas aqui, certo? Um está cansado, confuso, bravo, furioso, ele está frustrado, triste, ele está confiante, feliz, ele está assustado, né? Ali, o esperançoso, lonely, solitário, bored, ele está entediado, surprised, surpreso, ansioso, chocado e tímido, correto? Então, vamos lá para a página seguinte, página 78. Nessa página 78, nós temos um texto que fala sobre os emoticons e emojis, né? Os emoticons e emojis, que a gente, nós temos nos nossos celulares, nós recebemos de vez em quando essas carinhas aqui, de vez em quando não, todos os dias, e essas daqui já são um pouquinho mais difíceis, que são os emoticons, e que elas são formadas de pom, do cenário de pontuação, bem legal isso daqui, e as carinhas tradicionais que temos ali no WhatsApp, certo? Então, ali, primeiro nesse texto, emoticons e emojis, né? What is an emoticon? An emoticon is short for emotion icon in a visual representation of a facial expressions, or body posture to convene mood, attitude, or emotion, used initially in email and text messages. The most well-known is the smiley face. Emoticons can be expressed within text by using a series of punctuation marks and sometimes letters and special marks, né? Então, ali ele está dizendo, né? O que é um emoticon? Então, um emoticon é uma abreviação de um ícone de emoção e ele é uma representação visual de uma expressão facial ou de uma postura corporal para transmitir humor, atitude ou emoção, usado inicialmente em e-mails e mensagens, né? O mais conhecido é o rosto sorridente, de todos ali que vocês já conhecem bem, muito bem isso dali, né? E os emoticons, eles podem ser expressões dentro do texto, usando uma série de sinais de pontuação, iguais a estas daqui, usando uma série de sinais de pontuação, e às vezes letras e sinais especiais, correto? Agora aqui, the emoji. Emoji are pictures, characters most frequently associated with mobile phone, used in Japan, but now used across the world. The word emoji comes from the Japanese e-picture, mo-writing, the characters. Então, a Alina está falando que os emojis são personagens de imagens mais frequentemente associados ao uso de telefones celulares. Ao uso dos telefones celulares no Japão, mas agora é usado em todo o mundo, né? A palavra emoji vem do japonês, que é i, né? Picture, imagem, mo, writing, escrevendo, d, characters, que são os personagens, correto? Então, ali, a primeira questão que nós vamos corrigir, então, aqui desse texto. Qual é o objetivo do texto 1, desse primeiro texto aqui? Então, aqui, qual é o propósito, o objetivo principal desse texto? A letra B, que é informar os leitores sobre os emoticons e emojis. Gente, me perdoem minha garganta hoje, não sei o que está acontecendo, eu estou tossindo desde cedo e eu tenho que ficar tomando água toda hora, ok? Então, ali, o objetivo principal do texto não é descrever as razões para usar o vocabulário da internet e nem mostrar aos leitores como usar o vocabulário na internet. Correto, gente? Então, a letra B, letter B, é a resposta correta. To inform our readers about emoticons and emojis, ok? Exercise number 2, write emode or emoticons according to the text 1. Então, aqui nós vamos escrever emode or emoticon de acordo com o texto 1, que é esse aqui. Essa carinha, que é feita com pontos de sinais de pontuação, é um emoticon, ok? A letra B, associated with the use of mobile phones, né? Então, ali, é associado ao uso dos telefones celulares, então, são os emojis, são esses daqui, correto? A letra C, what image is this? Que imagem é esta, né? Uma bicicleta, um ciclista com uma bicicleta, é um emoji, correto? Emoji. And letter D, express the use of punctuation marks, né? Então, ali, são expressas por meio de sinais de pontuação, são esses daqui de cima, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. São esses daqui, então, emoticon, ok? And letter E, associated with an e-mail, with an e-mail, associado ao e-mail são os emoticons, correto? Ok, gente? Letter A, emoticon, letter B, emoji, letter C, emoji, letter D, emoticon, and letter E, emoticon, correto? Ok, ok, guys, let's go. Exercise number three. Dude, the statement below T, true, or F, false. Então, nós vamos julgar as afirmações abaixo, em verdadeiras ou falsas, ok? Letter A, an emoticon can express emotion of if you are in a good or bad situation. So, ali, está dizendo que um emoticon, ele pode expressar emoções, pode expressar emoção, e se você está de bom ou de mau humor. Verdadeiro? Yes, it's correct, true, correto? Verdadeiro, true. And letter B, a smiley face can be an emoticon and an emoji. Ali, está dizendo que um rosto sorridente, ele pode ser um emoticon ou pode ser um emoji, né? True, it's true. Verdadeiro também, correto? And letter C. Emojis are picture characters used only in Japan. Então, está dizendo ali que os emojis são personagens ilustrados usados apenas no Japão. No, false, ok? False é usado no texto, fala que está... But now used across the world, né? É usado no mundo todo. Okay, and letter D. Letter D. Well, know is an expression that means famous. Bem conhecido. Well, know. Bem conhecido. É uma expressão que significa famoso. True. Yes, correct. Verdadeiro aqui. True. Okay. Letter A. True. Letter B. True. Letter C. False. Letter D. True. Okay. Other page. Page 79. Page 79. One moment. Okay, okay, guys. Let's go. Text 2. Ali no texto 2. Great scene you. E aqui nós temos várias palavrinhas que são abreviações da língua inglesa. Okay? Ali, se você observar aqui no language tip, né? Temos ali D, 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 Gouda. Gouda Gouda, né? Tenho que ir. Low. Laughing out loud. Rindo muito alto. OMG, né? Oh my God. Oh meu Deus. E aqui, TTYL, talk to your later, falo com você mais tarde. E aqui essa outra palavrinha que é W-U-Z, né? Was, passado do verbo ser, que é foi. Então, algumas dessas palavras aqui, elas estão traduzidas aqui porque são abreviações, aquelas mesmas abreviações que nós temos, que nós usamos na língua portuguesa, elas são usadas também na internet da língua inglesa, correto? Então, nós vamos observar, vamos corrigir aqui, eu já confesso assim que eu sei poucas abreviações da língua inglesa, tá? Porque nos nossos livros quase não aparece, mas muitas a gente já sabe, né? Então, aqui, internet lingo é uma linguagem usada online na língua inglesa, né? E em português é chamado pra nós internetês, correto? A linguagem do internetês. E aqui é internet lingo, correto? Então, aqui está dizendo que tem abreviações e linguagem da internet nesse texto aqui, correto? Temos, ok? E em letter B, it has long sentence, tem sentenças, frases longas? No, no, it's very short, ok? Em letter C, it contains simple and objective messages, né? Ela está dizendo que contém mensagens simples e objetivas? Então, ela está dizendo que tem o propósito de comunicação rápida, sim, yes. Ele tem uma comunicação rápida quando usa as abreviações, certo? Da mesma forma que muita gente usa na língua portuguesa, usa um internetês e, às vezes, numa prova ou em uma produção textual, acabam escrevendo usando linguagem da internet. E quando vocês escrevem textual, quando vocês escrevem textual, nós temos que escrever a linguagem padrão, né? A linguagem correta, certo, gente? Deixa essa linguagem aqui pra internet mesmo. E em letter E, it uses punctuation and capital letters, né? Então, está dizendo aqui que ele usa pontuação e letras maiúsculas. No, no, no. De acordo com esse texto, não. E em number 5, decodify the message in text 2. Vamos decodificar, né? A mensagem do texto 2. Vamos dizer, vamos ver o que ele escreveu aqui nessas abreviações. Ali está escrito. Was great to see you too, but oh my god, got to go talk to your later. Então, aqui foi ótimo ver também. Mas, meu Deus, tenho que falar com você mais tarde. Ok? Was great to see... Essa mensagem que ele quis passar aqui. Was great to see you too, but oh my god, got to go talk to you later. Ok? Essa mensagem foi ótimo ver também, mas, meu Deus, tenho que falar com você mais tarde. Agora aqui, exercise number 6. Eu acredito que vocês estejam copiando. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Para ver se vocês... Para enxergarem melhor. Ah, sim. Correto. Consegui. Exercice number 6. What do you think these acronyms and abbreviations mean? You can search online for answers. Então, ali está... O que você acha que essas abreviações de acronymos, acronymos, eles significam? Você pode pesquisar por uma resposta. Nós podemos usar a internet ali para procurarmos o que significam essas abreviações. Letter A, IDK, I don't know, eu não sei, IDK, I don't know, eu não sei, se vocês quiserem colocar a tradução ali. Letter B, before, before, realmente aqui, before, é antes, correto? Letter C, K, ok, é o nosso ok. And letter D, great, great, né? D, R, and number 8. Ok, uh-huh, good. Ok, só voltando ali as abreviações da letra A, IDK, I don't know. Letter B, before, before. Or, palavrinha before, antes. E, letter C, key, K, ok. And letter D, great. D, R, and number 8. Great, ótimo. Ok? E o número 7 aqui, eu vou deixar que vocês façam essa pesquisa, né? What other abbreviations do you know? What is your favorite emoticons or emoji? Share you, answer with a classmate, não podemos compartilhar agora com um colega de sala, né? Então, aqui, quais outras abreviações que você sabe, né? Que você conhece? Qual é a sua favorita? Emoticons ou emoji, né? Qual delas? Aí é uma atividade de compartilhamento, que seria com os colegas, mas infelizmente nós estamos com aulas online, então não tem como nós compartilharmos isso agora, não é, gente? Mas, quem sabe, num outro dia a gente consegue fazer isso dali, se nós retornarmos para a sala de aula, certo? Agora, nós vamos para a próxima página, L2, página 82, correto? Essa página aqui, eu passei para vocês como aula programada, então nós vamos corrigi-la agora, certo? Eu só não deixei o áudio para vocês ouvirem, para nós completarmos, mas eu acredito que vocês já tenham ouvido, porque como foi aula programada, eu acredito que vocês tenham feito, eu já recebi algumas tarefas dessas daqui. Então, eu não vou passar a conversation, o listening para vocês, o listening, porque eu tive dificuldade, dificuldade não, eu tive, eu passei alguns listenings e eles não, e os alunos não estavam ouvindo, então, por isso eu vou deixar que vocês ouçam esse, o listening, lá no chapter 9, no capítulo 9, aí vocês procuram pela página, L2, página 82, correto? Então, aqui você gosta de falar ao telefone, ou você prefere se comunicar por mensagens de texto, por quê? Então, vocês podem responder em português ali, correto? Ali é uma resposta pessoal, e eu não sei o que vocês pensam, a forma como que vocês gostam de estar conversando, se vocês gostam de falar ao telefone, ou se vocês gostam de se comunicar com mensagens de texto, e você vai dizer ali o porquê de tudo isso, ok? Number two. You are going to listen to two versions of a conversation between Jill and her mother, né? Which conversation is more effective, né? Então, ali você vai ouvir duas versões da conversa entre Jill e sua mãe, e a mãe dela, né? E ali você vai dizer qual das conversas se mostra mais efetiva, né? Conversation two. Aqui mostra melhor a conversation two. De acordo com o texto que nós ouvimos, certo? Number three. Listen to conversation two again. Check the correct answers. Answers. Letter A. What is Jill doing? Her homework or helping her dad with his computer? O que a Jill, ela está fazendo? Então, ali, de acordo com o texto, Helping her dad with his computer. Ela está ajudando o pai dela com o computador, correto? Letter B. What is Jill's factor, fed, uh, sorry. What is Jill's father doing? O que o pai de Jill está fazendo? He's helping Jill. Ele está ajudando Jill. No. He's preparing a presentation. Aqui ele está preparando uma apresentação. Second is correct, ok? A segunda aqui está correta. De acordo com a fala deles. And letter C. What is Jordan doing? O que Jordan está fazendo? De acordo com o texto, he's doing his homework. No, ele não está fazendo a tarefa. He's sleeping. Ele está dormindo. De acordo com o texto, fala que ele está dormindo no sofá. Eu acho que aqui no meu... Eu tenho aqui a conversa, gente, ó. O listening seria esse texto aqui. Man. Hi, Jill. Man here. Hi. It's everything okay? Uh-huh. Are you doing your... Are you doing your homework? Nope. What are you doing? I'm with dad. Dad. Is he home? Uh-huh. I see. And what's he doing? Some stuff on the computer. Stuff? What stuff? Don't know. Something for the convention. Okay. And what about Jordan? Here's here. He's here. Is he read for soccer practice? No. No? What's he doing? Sleeping. Sleeping? Gosh. Please wake him up. Uh-huh. Mom, be sure to wake him up when... Are you doing your homework? I'm doing it. Okay? Okay. Just get it done. I will be home by 7. Love you. Bye. Ali ele está dizendo, no texto, é um telefonema que a mãe dela liga pra ela e ali ela está perguntando se está tudo bem, se ela está fazendo a tarefa de casa, né? E ela diz que não, então ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que ela está com o pai dela, né? Eu estou com o meu pai. Papai, ele está em casa? Ela diz, aham. Eu sei, eu vejo, né? E o que ele está fazendo, né? Aí ela diz alguma coisa no computador, né? Some stuff on the computer. Stuff? Coisas? Que coisas? Eu não sei. Alguma coisa para a convenção ali. E o que você sabe sobre o Jordan? Ele está aqui. Ele está treinando o futebol? Ele foi para o treino de futebol? Não. Ele... Ele... Não. O que ele está fazendo? Dormindo, né? Dormindo. Gosh, please. Agora acorda ele, por favor, né? Sim. Aí ela diz ali que certifique-se de acordá-lo para que ele, né? E quando... E para ela terminar de fazer a tarefa dela. Ela diz que tudo bem, que ela vai fazer. E ela diz que está ok, que depois das sete horas ela estará em casa. E amo você e tchau. Ok? Então, esse é o listening que nós teríamos que ouvir. Aqui nós temos para completar com palavras do texto. Man. Hi. Jill. Man here. Hi, man. It's everything, ok? Everything. Então, vocês vão copiar ali. Está tudo bem? Ok. Jill. Sure, man. Claro, mãe. Aí, a mãe. Are you doing your homework? Ok. Ótimo, Amanda. Ótimo. Are you doing your homework? Doing. É a palavrinha que nós vamos completar aqui. Jill. No, I'm not. I'm helping dad with his computer. Helping. A palavrinha que está faltando ali com esse texto que nós acabamos de ler. Dad. Is he at home? Yes. He's trying to make a presentation for the CISC convention. Presentation. Apresentação. Então, ok. Presentation. And, man. Oh, ok. And what about Jordan? He's sleeping. Sleeping on the sofa. Então, a palavrinha que vocês vão copiar. Sleeping. Man. Sleeping. Wake him up. He's got soccer practice in a minute. Soccer practice. Ele tem ali, então, um treino de futebol. Soccer practice. É a palavrinha que vocês vão completar. Jill. Ok, man. I will do that. Don't worry. Então, ela... Eu farei isso. Não se preocupe. Man. Right, dear. Certo, querida? I will be home by seven. Don't forget your homework. Homework é a palavrinha que nós vamos completar aqui. Então, ela diz que estará em casa por volta das sete horas. E não esqueça de fazer a sua tarefa de casa. No problem. I love you. Love you too. Bye. Love you too. Ok? É a palavrinha que nós vamos... O termo que nós vamos completar ali dentro. Correto, gente? Não sei se vocês já conseguiram copiar tudo. Sim. Yes. Very well. Ok. Let's see. Todos conseguiram copiar já? Ok, guys. Ok. Ok.